Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao Brasil vs China, dessa vez o LG Q6 Plus vs o Verny X. Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o LG Q6 Plus e do lado direito nós temos o Verny X, ambos rodando Android na sua versão 7.1.1. O LG possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS protegida pela Gorilla Glass 3 e um PPI de 439. Já o Verny X possui 6 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é 402. O processador do Q6 é o Snapdragon 435, fabricado pela Qualcomm, de 8 núcleos, 4 de 1.4 GHz e 4 de 1.1 GHz. A GPU é a Dano 505. Já o Verny possui um Edge P23, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6 e a GPU é a Mali G71 MP2. O LG Q6 Plus possui suas câmeras, fabricadas pela LG, a traseira possui 13 MP, a frontal 5. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Já o Verny X possui suas câmeras, fabricadas pela própria Verny, traseira de 16 MP com auxiliar de 5 e a frontal 13 MP com outro auxiliar de 5. Vale lembrar que no Verny X, ambas as câmeras possuem o flash, tanto a traseira quanto o frontal e a traseira grava em 1080p a 30 fps. O LG Q6 Plus possui 4 GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 833 MHz, memória interna de 64 GB, expansível até 2 TB. Já o Verny X possui 6 GB de RAM, do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz, com memória interna de 128 GB, expansível até 128 GB. Vale lembrar que o Verny X possui uma versão com 4 GB de RAM, com 64 GB de armazenamento interno, que é muito mais barato do que a versão de 6 GB com 128 GB. Eu vou deixar o link das duas aqui na descrição, mas para fins de comparativo, eu usei a versão de 128 GB, até porque tem um preço bastante similar com o LG Q6 Plus. O LG possui aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips de operadora, ou você coloca um chip de operadora com cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.2, Wi-Fi ao BGN em 2.4 GHz, GPS e a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Já o Verny X possui também esquema da baia híbrida, Bluetooth 4.0, Wi-Fi a BGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem os de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, para o Verny X, bússola, giroscópio e o biométrico. A bateria do Q6 possui 2.900 mAh, fabricada pela própria LG, com entrada de energia de 5V 1A, não possui o kickcharger e a bateria não é removível. Já no Verny X, capacidade de 6.200 mAh, fabricada pela Verny, com entrada de energia de 9V 2A, possui o kickcharger e a bateria não é removível. O LG Q6 Plus possui botões virtuais, um corpo em alumínio, alto-falante na parte de trás, disponível nas cores cinza, preto e azul, e um peso de 149 gramas. Já o Verny X possui botões virtuais, corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, e um peso de 199 gramas. Bem, chegamos então na parte de custo-benefício. Vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do tutu, dividido pelo valor do aparelho. Bem, o LG Q6 Plus está sendo encontrado por 1.100 reais, no link da descrição, com a nota de custo-benefício em 40,90. Já o Verny X está sendo encontrado por 900 reais, na sua versão de 6 GB, com 128, e a nota de custo-benefício fica em 88,39. Vale lembrar que, se você não quiser a versão de 6 GB, tem a versão com 4 GB, 64 GB de armazenamento. Essa versão custa 670 reais, nos links da descrição, vou deixar o link das duas versões, 6 GB, 128, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno, o link das duas está aqui. Se a gente for considerar a versão de 4 GB que sai 670 reais, a nota de custo-benefício sobe para 118,74. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu, mas vamos lá. No quesito tela, a vitória ficou para o LG Q6 Plus por conta do Gorilla Glass 3 que equipa a tela dele, enquanto o Verny X não possui nenhum tipo de proteção na tela. Quesito processador, o Snapdragon 435 é inferior ao LG Q6 Plus tanto em jogos, quanto em tarefas, quanto em consumo energético. Levando em consideração isso, a vitória ficou para o Verny X no quesito processador. Quesito câmeras, as câmeras da Verny são melhores que as câmeras da LG, além do fato que o Verny X possui flash frontal e possui duas câmeras auxiliares, uma em cada câmera, uma na traseira e outra na frontal, para dar mais efeitos às fotos e também ajudar no desfoque em vídeos. Ou seja, vitória para o Verny X no quesito câmeras. Memória RAM e memória interna, nesse modelo de 6GB de RAM com 128GB de memória interna, deu vitória para o Verny X. Se pegássemos o modelo de 4GB de RAM e 64GB de memória interna, daria vitória para o Verny X por conta do DDR4, coisa que o LG Q6 Plus não tem, ele usa DDR3. Mas enfim, vitória para o Verny X no quesito memória RAM e memória interna. Conectividade, o Verny X ganhou por conta do seu Wi-Fi que é melhorado em relação ao LG Q6 Plus que não possui a frequência 5GHz, por exemplo, e nem possui a categoria A, enquanto o Verny X possui A e 5GHz, então vitória para o Verny X. Bateria, a bateria do LG Q6 Plus possui 2.900 mAh, enquanto a do Verny X 6.200 mAh, além do que o Verny X possui quick charger, enquanto o LG não possui. Então, vitória para o Verny X no quesito bateria. Chegamos então à nota final de 1 ponto positivo para o LG Q6 Plus, 6 pontos positivos para o Verny X. Mas isso quem decide é você, qual dos dois você compraria? O LG Q6 Plus ou o Verny X? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois, as duas versões do Verny X também, está na descrição e está no primeiro comentário junto com cupons exclusivos para você que é aqui do canal. Mas então foi isso, se você curtiu o Brasil vs o China, LG Q6 Plus vs o Verny X, deixe aqui like. Se não é inscrito, se inscreve. E vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e no WhatsApp, onde dou cupons de desconto e tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui no canal. O link está na descrição do vídeo. E acho que há muito tempo. Vamos ver no canal.